A Nuvem é o melhor lugar pra você comprar os seus jogos digitais da Nintendo Switch Online e Shop Cards. Sabe por quê? Ela é parceira oficial da Nintendo e tem uma série de facilidades de pagamento, como é até 4x sem juros, boleto bancário, expresso e mais. Além disso, ela tá sempre lançando cupons de desconto e quando você compra, ganha cashback pra poder ter mais desconto ainda na sua próxima compra. Então ó, pensou em jogo digital da Nintendo? E Shop Cards e Nintendo Switch Online é na Nuvem. Eu sei que você tá aí pensando, ano de 2023, Diego e Switch, como é que vai ser? Acabei de comprar meu Nintendo Switch e agora o console vai acabar? Sei que muita gente tem um console há bastante tempo e tem muita gente que comprou o console agora, nesse Natal de 2022. Será que o console tá na sua vida útil lá pro fim? Será que não teremos mais nada em 2023? Calma, vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês que Switch tem muita lenha pra queimar em 2023. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho os lançamentos aqui pra mostrar pra vocês. Vem comigo. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay. Quem fala é o Diego, estamos de volta pra mais um vídeo. E dessa vez vamos falar o que esperar pro Nintendo Switch em 2023. Esse é um vídeo que eu já faço aqui tradicional no canal. Pra galera que tá em dúvida se o Switch ainda tem um ano de vida, o que vai vir pro Switch ano que vem. Acabou de adquirir o console, já tem ele há bastante tempo e quer saber se vai dar pra aproveitar. Spoiler, vai dar pra aproveitar. Tem muita coisa pro Nintendo Switch ainda no ano de 2023. E no final vamos falar também sobre o famigerado e tão temido. Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch 2, vai vir ou não vai vir em 2023? Tem chance ou não tem? Vamos falar, mas calma. Primeiro vamos falar daquilo que interessa no videogame, os jogos. E pra 2023 já tem um monte de jogos anunciados, vem comigo. Vamos em ordem cronológica, vamos começar falando dos jogos que vão ser lançados em janeiro, beleza? Começando por um exclusivo da Nintendo, Fire Emblem Gage. É galera, mais um Fire Emblem está vindo para o console do Nintendo Switch e esse tá lindíssimo. Tanto na questão artística quanto na questão gráfica. Consegue ver uma evolução bem grande nos gráficos, mesmo comparado com o último jogo da franquia no mesmo console, que é o Fire Emblem Tree Hall. Fire Emblem Gage promete trazer muito fanservice com o esquema do Engage, que são alguns anéis que você pode invocar a alma ou a sombra de heróis do passado. E heróis muito aclamados, como Morph, Celica, Lutina e outros heróis tão famosos e conhecidos de Fire Emblem. Se você gosta de um bom jogo de RPG estratégico, Fire Emblem não pode faltar na sua coleção, beleza? E dia 20 de janeiro, abrindo as portas do ano de 2023, chega para o seu Nintendo Switch. Infelizmente ele não vai estar em português. No final do mês tem um jogo muito legal para criançada e para quem é criança grande também, que passou a infância toda assistindo Bob Esponja. Bob Esponja Squarepants Cosmic Shake chega para o Nintendo Switch no dia 31 de janeiro. Mais um jogo de aventura 3D do Bob Esponja que é querido pra caramba com todo mundo dessa turma, né? O Sirigueijo, Patrick, ah, Patrick, será que esse jogo vai ser melhor do que os outros? Vai, vai ser muito melhor do que os outros, até mesmo a questão visual e a aventura em si parece ser muito mais divertido do que o último, que é o Rehydrated, sei lá uma parada dessa, esqueci ou não. Dia 31 de janeiro, sabe o Switch? Ó, esse vai estar em português, então dá para todo mundo se divertir, desde o pequenininho até o maiorzão, lendo na língua nativa nossa. Abrindo fevereiro, nós temos o grande rival de Pokémon, Digimon. Digimon, Digitais, Digimon são campeões. Dia 22 de fevereiro, Digimon World Next Order, o novo jogo de RPG e simulação da franquia de Digimon vai chegar para o Nintendo Switch, beleza? O legal é que ele vai vir com poucas linguagens, mas uma delas é português do Brasil também, então você gosta da aventura de Digimon, da franquia de Digimon, que estava ansioso por esse jogo, tá aí ó, vai chegar em 2016. Palma da sua mão no suitão aí, tá achando que não tinha nada para 2023, tá recebendo só pedrado, vamos continuar. No dia seguinte, dia 23 de fevereiro, temos um jogo novo da franquia Atelier. Atelier, tem uma cacetada de jogo, vocês estão ligados, né? E tem Atelier Sofia, Atelier ZQ, um monte de Atelier. Mas esse é o Atelier Rhaiza e vai vir na sua terceira edição, Atelier Rhaiza 3. Eu joguei o Rhaiza 2, não finalizei, eu achei bem legal o jogo, tá? Ele é uma mistura de coletatons, tem que pegar alguns itens, de também fazer alquimia com esses itens e também é um jogo de RPG padrão de turno. Tem uma história bem interessante, personagens bem carismáticos e um gráfico muito bonito, desempenho muito bom também no Nintendo Switch. É um dos jogos mais vindo que eu joguei no Switch, para ter Ryza 2. E o 3 está vindo nessa mesma pegada. Se você curtiu o 2, quer continuar a jogar a história da Ryza no Nintendo Switch, dia 23 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro nós temos dois jogos, olha só, já anunciados para o Nintendo Switch. E são eles. Começando pelo exclusivo da Nintendo, que é uma remasterização que está voltando do Wii para o Nintendo Switch. É o Curbs Return to Dreamland Deluxe. E ele é um jogo que a remasterização foi muito bem feita, galera. Se você fizer a comparação entre o jogo do Wii e o jogo do Nintendo Switch, eles refizeram modelagem de personagem, modelagem de cenário, alteraram as texturas todas. Está muito bonito. De fato, uma remasterização que a Nintendo normalmente não costuma fazer desse jeito. Pelo menos não recentemente no Switch, né? Vide, Scott Watch, World em HD, que é uma vergonhinha. E o mais legal, se tratando de um jogo Nintendo e remasterizado, tinha tudo para não vir em português. Mas vai vir em português. Então, ó, já pode garantir aí o seu para poder jogar em PT-BR tranquilão dia 24 de fevereiro no Switch. No mesmo dia, é para quem é fã old school de RPG e curtiu pra caramba Octopath Traveler vindo da Square. Agora é o Octopath Traveler 2. É, galera, a continuação da história vai vir no mesmo dia de Kirby, dia 24 de fevereiro. Se você curtiu bastante essa pegada 2D, 3D, né? HD. Começou com Octopath Traveler lá atrás, no início da vida do Nintendo Switch. A Square voltou com vários jogos nesse estilo. Live Alive, Dragon Strategy. E agora temos a continuação de Octopath Traveler. A segunda versão. Octopath Traveler se trata de um RPG tradicional de turno, onde você tem a história de 8 personagens que são viajantes e de alguma forma eles acabam se encontrando, as histórias acabam se cruzando. Muita gente curtiu bastante o conceito do primeiro jogo e o segundo jogo tá vindo aí pra agradar a galera. Passando pra março, nós temos 3 jogos interessantes que eu fiz a seleção aqui pra vocês. Vem comigo. O primeiro deles é uma remasterização de um jogo de terror. Gosto de jogos de terror? Tem medinho? E de fantasma e de espírito. É isso aí, dá medo mesmo, hein? Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, chegando dia 9 de março no Nintendo Switch. É uma remasterização que tá chegando pra todas as plataformas, incluindo pro Nintendo Switch, né? Mais uma vez, você vai usar a sua câmera obscura, que é a sua arma contra os espíritos, pra poder resolver alguns enigmas e passar por alguns bons bocados aí, aquela história cabulosa de terror japonês, né? Que sabe que terror japonês é bizarro, né? Eles colocam, não sei se é uma coisa estranha, uma criancinha, uma esbarata meio estranha no meio da floresta. É um negócio de realmente arrepiar todo o tempo todo. No dia 17 de março, nós temos um lançamento que nos pegou de surpresa na The Game Awards desse ano de 2022. Envolve Bayonetta. Bayonetta Oranges, Cereza and the Lost Demon. É um novo jogo da franquia Bayonetta que não tem nada a ver com o que a gente já conhece no 1, no 2 e no tão aclamado e ganhador de melhor jogo de ação do ano, Bayonetta 3. Agora a gente vai jogar uma aventura de visão isométrica, toda como se fosse uma história sendo contada. E de fato é da origem da nossa heroína Cereza, que nada mais é do que a Bayonetta. Esse vai ser um jogo também meio que hack and slash ali, mas de uma visão isométrica, uma coisa um pouco mais soft do que a gente tem no jogo tradicional. Obviamente é um spin-off que agradou muita gente por contar a história original da Bayonetta, também pelo seu visual artístico, que também chamou muita atenção. Também pelo diferencial do seu estilo de gameplay também, saindo um pouquinho da caixinha do que a gente tá acostumado na franquia. Pra fechar março tem um jogo indie chamado Have a Nice Death, que eu achei muito legal e foi anunciado numa dessas indie worlds que a Nintendo faz 359 por ano. Ele é aquele jogo bem naquela visão mesmo do Metroidvania, que mistura ação, plataforma, exploração, alguns elementos de RPG, e ele tem uma veia artística lindíssima e parece ser um gameplay muito promissor, por isso que eu selecionei ele aqui como um dos destaques pro ano que vem, em 2003. Já que o cenário indie é muito forte no Nintendo Switch e tem vários jogos chegando nesse segmento pra ele. Have a Nice Death chega dia 22 de março no Nintendo Switch e em português, tá? Frente do Bayonetta Orange e do Photoframe que eu falei anteriormente no mesmo mês de março. Abril nós temos apenas um jogo que na verdade é uma coletânea. Mais uma coletânea de Mega Man. Mega Man Battle Network Legacy Edition. Eu particularmente não joguei nenhum jogo nessa coletânea porque não é do meu tempo. Quando eu jogava Mega Man, era Mega Man 1 e Mega Man X, né? Tudo que é fora disso, Mega Man Z, ZX, Battle Network, eu não sou formalizado. Mas eu sei que tem muita gente que é muito fã, principalmente porque rolavam os desenhos animados na TV na época também. Então a coletânea tá chegando também pro Nintendo Switch. Apesar de uma coletânea de jogos antigos, ela não vai estar em português. Óbvio, pode ser que os menus estejam, mas o jogo em si não vai estar em português, tá? Dia 14 de abril. Em maio nós temos ele, né galera? Aquele jogo que foi mega esperado pra 2022, mas foi adiado pra 2023. Tô falando de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. É galera, a continuação do jogo do ano 2017 e jogo da vida de muita gente, The Legend of Zelda Breath of the Wild, está chegando exatamente no dia 12 de maio para o Nintendo Switch. E a expectativa em cima desse jogo é muito grande e também a dúvida ao mesmo tempo. Porque enquanto a gente pensa, será que esse jogo vai conseguir ultrapassar o primeiro que foi tão revolucionário? Será que ele vai conseguir sair do mais do mesmo que o primeiro fez? A gente pensa, ok, a gente não viu quase nada do jogo ainda e o pouco que a gente viu, a gente já sabe que a gente vai ter uma exploração completamente diferente no céu, no ar. Mas claro, a gente sabe que no mínimo vai ser um jogo muito bom, igual o Breath of the Wild foi. E é o grande carro-chefe no ano de 2023 com o Nintendo Switch. E sai logo em maio. Ó como dá, né gente? Um ano que tem sequência de Breath of the Wild, nesse caso The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, não pode ser um ano ruim, né? Então vamos lá, né? 2023 tá lindo, tá gostoso, já falei um monte de jogo. E já falei que maio tem o Zeldão, né? Não é nem o Zeldinho, é o Zeldão. Então ó, como é que pode você estar desesperado pensando, meu Deus, o que vai ser do meu Switch 2023? 2023 com todos esses jogos que eu já falei pra vocês, incluindo o Tears of the Kingdom. Mas parece que eu tô me despedindo do vídeo, né? Mas não tô não, tem muita coisa ainda, vem comigo. Em julho, mais especificamente no dia 25, nós temos um jogo controverso. Ele é controverso por diversos motivos. E ele é Hogwarts Legacy. Esse jogo foi adiado, mas ele foi mais adiado ainda para as plataformas de oitava geração e para o Nintendo Switch, sendo a versão do Nintendo Switch a ser lançada por último, no dia 25 de julho. É um jogo que vai explorar a história e mundo de Harry Potter, onde você vai ser um dos alunos e você vai se aventurar tanto por Hogwarts e também pelos entornos ali. Você vai ter aulas, você vai ter desafios, você vai ter magias, etc. A proposta do jogo parece ser muito interessante. Mas ele tem algumas polêmicas, como por exemplo, a questão de como esse jogo vai rodar no Nintendo Switch, já que ele é um jogo muito pesado, né? Pelo tudo que foi mostrado nas plataformas da nova geração, o PS5 e o Xbox Series, ele é um jogo que parece ser bem pesado. Tanto que foi adiado tanto as versões de PS4 e Xbox One como de Switch, que são os consoles mais fracos do mercado. E até agora a gente não viu um pingo de gameplay referente a esse jogo, então a gente não sabe como é que ele está rodando na plataforma. E a segunda polêmica é referente a J.K. Holy, que é a criadora do universo, Harry Potter, foi quem criou toda a franquia Harry Potter. Ela vem se mostrando cada vez mais firme nas suas posições transfóbicas, então isso está gerando uma comoção na comunidade. Muitos fãs de Harry Potter deixaram de acompanhar bastante coisas referentes ao universo Harry Potter, e esse jogo é uma das coisas que muita gente está deixando de acompanhar também. E eu aproveito esse vídeo para falar que, eu já falei desse jogo aqui, como eu estou falando aqui agora para vocês em 2023, porque é importante vocês saberem que existe, e vai existir esse jogo para o Nintendo Switch, mas eu decidi não fazer mais cobertura desse jogo aqui no canal. Gameplay, comparação gráfica, tudo o que eu faço com alguns outros jogos, esse jogo não vai ter justamente por essas posições infelizes da J.K. Holy nas redes sociais. Se você quiser saber mais um pouquinho, dá uma olhadinha no Twitter, ou então na internet, tem tudo lá. Mas ela está pegando bem pesado nesse ponto, eu não acho legal ficar divulgando e fazer... Não apologia a essas coisas que ela vem falando nas redes sociais, mas sim incentivar, porque ela acaba usando o dinheiro que ela ganha referente a tudo do universo Harry Potter, para poder atacar outras pessoas de forma bem veementemente. Então assim, foi uma decisão aqui minha, pessoal do canal, não fazer cobertura de Hogwarts Legacy, mas é claro que eu não vou deixar vocês sem a informação que esse jogo existe, que vai sair em 2023, mais especificamente no dia 25 de julho. Beleza? E galera, de jogos com data já anunciada, é isso que a gente tem para o Nintendo Switch em 2023. Agora, tem vários outros jogos que ainda não temos nem mês, nem dia para sair. E alguns nem assim, se vai ser 2023 mesmo, mas a gente especula que vai, né? São eles. Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp, que é uma remasterização dos jogos Advance Wars do Game Boy Advance para o Nintendo Switch. Esse jogo já era para ter saído no ano de 2022, mas não saiu por decisão da Nintendo referente à guerra que teve, está tendo na verdade, né? Entre Ucrânia e Rússia. Então esse jogo foi adiado indefinidamente, mas acredito que vai sair no ano de 2023 para o Nintendo Switch. Metroid Prime 4 é um jogo que a gente não sabe ainda quando vai sair, mas se não sair em 2023, minha gente, vai sair quando, né? Porque ele foi anunciado em 2017, o reboot foi feito no início de 2019, então vamos combinar que 2023 é um ano que tem que sair, né? Então vamos que vamos, né? Vamos lançar esse metrógeno logo. Pikmin 4 já foi anunciado pelo Miyamoto, que vai sair em 2023, mas a gente não tem a data específica ainda. Então, se você gosta da franquia Pikmin, desse jogo de estratégia de tempo real, calma que 2023 vai vir mais um jogo aí da franquia para você ficar felizão. Felizinho? Felizão. Para quem adorou o Persona 5 Royal, saí no Nintendo Switch, o Persona 3 e o Persona 4 Golden também vai sair no console. Então você vai ter bastante jogo da franquia Persona para poder se deliciar jogando na palma da sua mão. Hades 2 foi anunciado na The Game Awards 2022 e também a sua versão para o Nintendo Switch. Nós temos ainda mês e dia, mas já foi anunciado que vai sair para o console em 2023. Hades foi um jogaço, né, de Hoag Light. Ele é referência, eu sempre recomendo. Jogaço e a versão 2 vai sair para o Nintendo Switch. Primeiro é o Slug Tactics. Ele foi adiado, era para sair em 2022 também, mas vai sair em 2023, que é uma mudança muito grande na franquia, né. É um spin-off de Metal Slug, que é um jogo de plataforma ação, frenético, tiro para tudo quanto é lado. Ele vem na sua forma táticos, né. Tipo um parafonte statics da vida, um Trigon Strategy para o Nintendo Switch, em 2023, sem data ainda definida. Disney Illusion, que é aquele jogo de plataforma co-op que foi anunciado para o console, também baseado nas novas animações de Mickey e seus amigos, vai vir para o console em 2023. Ainda não se sabe a data específica. O jogo que foi anunciado assim, nunca mais ninguém falou mais nada dele, é Robocop Rogue City. É um jogo que tem uns gráficos bem avançados assim, eu estou muito curioso para saber como é que isso vai vir para o Nintendo Switch, e se ainda vai vir mesmo para o console. Minecraft Legend. Você tinha esquecido que tinha esse Minecraft, fala a verdade para mim, né. Pois é, mas ele foi prometido também para o Nintendo Switch, ainda no ano de 2023. Super Bomberman R2, que é a continuação de Super Bomberman R, que foi um dos jogos de lançamento do Nintendo Switch, vai chegar para o console também em 2023, para você explodir geral aí numa nova versão do jogo. E mais um indie aqui, e nós temos Another Crabs Adventure, que fez muito sucesso na sua época de anunciado numa das indie worlds da Nintendo, que ele é basicamente o Dark Souls de caranguejo. Então, assim, é um jogo indie, você vai poder jogar no estilo Dark Souls, nessa pegada toda visual, meio que de comédia. Continuando nos indies, nós temos Sea of Stars, que são um dos mesmos criadores do jogo The Messenger, e é um jogo completamente inspirado em Chrono Trigger, visão isométrica 16 bits. E a cereja do bolo, Yasunori Mitsuda, compondo a trilha sonora, que é o mesmo compositor de Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade. O jogo era para sair em 2022, foi adiado também, e está previsto para sair em 2023. E para fechar essa lista, nós temos The PlugSquire, que chamou bastante atenção, devido a sua diversidade entre jogabilidade 2D e 3D, e também na diversidade de tipos de gameplay. Como curiosidade, esse jogo tem um ex-artista gráfico da Game Freak, que trabalhou em cima da franquia Pokémon. The PlugSquire também está previsto para chegar em 2023. Então, galera, vem aqui, vem perto, vem mais perto aqui de mim, e fala para mim, você ainda está preocupado se o ano de 2023 vai ser fraco para o Nintendo Switch, achando que vai sair um novo console? Acho que eu já mostrei aqui para vocês nesse vídeo longo, cheio de anúncio, que tem coisa para caramba para sair para o Nintendo Switch. Então, se despreocupe, não fique preocupado, porque o ano 2023 vai ser delícia e gostoso para o console. Ah, Diego, mas e o papo de Switch Pro, Switch Novo, Switch 2, Super Nintendo Switch vai sair novo console? Olha, a gente não tem nenhum indício ainda do que vai acontecer. Até porque vários indícios que a gente tinha no passado caíram por terra, muito se dá pela pandemia, pelo grande sucesso do Animal Crossing, a gente acha que muita coisa a Nintendo foi empurrando para frente. Mas na minha opinião, no meu pitaco pessoal, eu acredito que o 2023 seja um ano assim que a Nintendo vai lançar o novo Switch, uma versão mais parruda, com retrocompatibilidade nesse Switch atual para poder atender a demanda da galera que quer jogar os jogos no melhor gráfico, numa melhor performance, no melhor FPS. Meu pitaco é que isso vai acontecer lá para o final do ano, não para o início do ano. E mesmo isso acontecer no meio do ano, no final do ano, é um console novo, né, galera? A gente sabe como é que funciona o console novo. Ele vem caro, ele vem escasso, até a gente conseguir botar a mão nele se passa muito tempo do lançamento, o preço é muito exorbitante no lançamento. Então, assim, se você comprou um Switch, por exemplo, nesse Natal agora, você tem pelo menos um ano sem o lançamento de um novo, eu acho, né, se não sair no meio do ano. Às vezes nem sai esse ano, mas enfim. Digamos que sair em novembro você tem um ano ainda e tem tanta coisa que você já deixou para trás porque você não tinha um console que você não jogou ainda e tem tanta coisa para vir em 2023 que, cara, se você pegar o Nintendo Switch agora, você vai ter muita diversão pela frente. É aquilo, galera, se sair um novo Switch em 2023 lá em novembro, por exemplo, você vai esperar um pouquinho até os estoques se normalizar, até o preço não ficar abusivo aqui no Brasil, caso não venha ao mesmo tempo para o país, né, porque o Switch normal, o Light e o OLED não vieram. Então, sempre demora um pouquinho para poder chegar oficialmente no Brasil. Até estabilizar o preço vai mais seis meses aí e você pode pegar o seu Switch antigo vender ele e interar e comprar um novo no futuro. Então, eu, particularmente, um recado aqui é o seguinte, está com vontade de comprar um Nintendo Switch e só teve oportunidade agora? Comprou? Ótimo negócio. Quer comprar ainda? Ótimo negócio também. Porque você tem muita coisa no backlog para jogar e vai sair em 2023 muita coisa boa. Não é joguinho de final de vida de console. É muita coisa boa. Tanto da Nintendo quanto de Toripari. Então, eu acho que vale a pena. Claro, vou fazer meu jabá aqui se você for comprar um Nintendo Switch qualquer versão. Use os links da Amazon que está na descrição e você tem facilidade de pagamento e parcelamento. Geralmente, é o melhor preço e só de comprar no meu link. Não custa nada mais para você, mas ajuda o canal aqui. Eu sou afiliado da Amazon e eu agradeço pra caramba. É assim o canal se mantém. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo do que esperar para o Nintendo Switch em 2023. Eu estou muito esperançoso por esse ano porque tem muito jogo maneiro, tem muita coisa legal. Então pode ficar despreocupado se você comprou o seu Nintendo Switch agora, se você quer comprar no início do ano. Vai na fé, amigo. Só vai porque você está atrasado. Você está atrasado e tem muita coisa boa para você jogar no seu console em 2023. Como vocês viram aqui, já tem bastante coisa anunciada. Fora o que vai ser anunciado durante o ano, né, galera? Dá um like aí no vídeo se gostou. Verifica que a sua inscrição está feita. Se não está, se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas também para poder a galera saber como vai ser mais ou menos o ano de 2023 do Nintendo Switch. Espero no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!